Fala aí galera, beleza? Sinks aqui com vocês novamente E trazer pra vocês mais uma lista de experiência Faz um tempinho né, que a gente não traz E que eu não trago aí pra vocês Lista de experiência E desta vez cara, vamos Com a Lamborghini Veneno Deve ser alguma coisa de velocidade Então bora lá Que a gente vai testar esse carro antes de comprá-lo né Que é o nosso próximo carro aí Caro que eu quero comprar É esta Lamborghini cara Com o detalhe da bandeira da Itália Sensacional Vamos lá então galera, entrar aqui E ver o que a gente tem que fazer né Libere toda a potência de uma Veneno Rapaz Então minha meta de velocidade Quanto é o radar? É a meta de velocidade, 282 Beleza Nossa, olha o velocímetro branco Mas Beleza, está quase lá Bom, já passamos a meta Se não der nada errado Vamos conseguir E foi 293 Rapaz Muito louco essa Lamborghini Pena que eu não posso continuar com ela aqui Mais Veneno pra gente E mais uma lista de experiência Concluída Caraca velho Muito louco essa Lamborghini Só que não deu pra testar ainda Nas curvas e tudo mais né Cara Mas vamos sim Comprá-la o mais breve possível Porque ela é bem cara né Um milhão e pouco Tá foda, tá meio longe Achando que eu vou ter que fazer uns online aí Mais corridas Mas nesse meio tempo aí Ainda vou continuar comprando carro Porque Não tá um milhão Vai ser meio embaçado Beleza então Até a próxima galera Falou Tchau 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 Tchau